Que Deus te abençoe poderosamente, estamos começando a nossa oração do dia, oração da sabedoria e olha, o que você vai ouvir hoje é muito forte, é muito forte que eu vou falar aqui, meu amado, minha amada a sabedoria vai te dar um futuro brilhante e vai fazer com que você realize todos os seus sonhos é sobre isso que eu vou falar nessa manhã, amém? e é por isso que estamos aqui, para crescer na graça, na sabedoria e na unção de Deus e louvado seja ele por isso, em o nome de Jesus você já pode ir dando bom dia ao pastor Helder, bom dia aos irmãos, onde você estiver acompanhando agora diga aí o estado que você está, a cidade que você nos assiste é um enorme prazer poder estar aqui com você todos os dias olha só, a sabedoria vai te dar um futuro brilhante e vai fazer com que você realize todos os seus sonhos por isso que é importante a gente adquirir a sabedoria e é por isso que estamos aqui, esse mês de outubro nós estamos desvendando os mistérios do livro de provérbios e Deus está trazendo sabedoria para o seu povo, amém? louvado seja Deus se você está aqui pela primeira vez no meu canal esse aqui é um canal de bênçãos você não entrou aqui por acaso quem trouxe você aqui foi Deus e você vai, e Deus vai fazer você crescer Deus vai te abençoar, Ele vai transformar a sua vida já se inscreve aqui no meu canal é de graça, você não paga nada só de você se inscrever você vai crescer aqui todos os dias com as orações, cultos hoje vai subir o culto de domingo a mensagem que eu preguei no domingo que mensagem forte, irmãos que palavra sobrenatural que eu preguei no domingo acho que uma das mensagens mais fortes que eu já preguei em toda a minha vida vai subir hoje no canal, tá bom? às 20 horas ela vai estar disponível já aqui para você então tem muita coisa boa, tá? e além disso você vai ter cobertura espiritual então aqui embaixo tem o botão inscrever-se clica nesse botão depois vai aparecer um sino você clica no sino depois vai abrir uma caixinha de notificação você marca todas pronto, você já está inscrito aqui no canal, ok? louvado seja Deus olha só meus amados provérbios capítulo 24 é o nosso ponto de partida olha o que a Bíblia diz não tenha inveja dos homens perversos não deseja a companhia deles não tenha inveja dos perversos e não deseja a companhia deles porque eles passam o tempo todo planejando novas maneiras de fazer o mal e enganar os outros quer dizer os homens perversos são assim eles passam o tempo todo planejando novas maneiras de fazer o mal e de enganar os outros tá bom? então não descarte esse tipo de gente da sua vida dos seus contatos tá? isso aqui é sabedoria com sabedoria se constrói a casa pra você construir um lar né? uma casa você tem que ter sabedoria com sabedoria se constrói tá bom? mas olha só que tremenda a gente tem é um conjunto de coisas né? se constrói com a prudência ela se consolida a prudência ou a inteligência conforme algumas tradições ela se consolida sabedoria para construir prudência para consolidar e diz assim ó conhecer e entender a vida é a melhor maneira de acumular muitas riquezas e dar a sua família tudo o que ela necessita então o que que é isso aqui ó conhecimento a sabedoria vai ajudar você a edificar a casa a prudência vai fazer a sua casa ser consolidada e o conhecimento vai trazer prosperidade para você dar para a sua família do bom e do melhor então conheça as coisas da vida conhecer né? aprender se dedicar não é? pedir a Deus a criatividade isso é importante então olha só sabedoria prudência e conhecimento escreve isso aqui nos comentários sabedoria prudência e conhecimento é um combo né? se você tiver isso glórias a Deus você vai muito bem na vida nunca vá para a batalha sem pedir conselho a vários homens sábios olha aí ó a perdão perdão eu pulei aqui ó o versículo 5 é importante né? para vencer na vida a sabedoria vale muito mais que a força bruta e o bom senso muito mais que a valentia quer vencer na vida? sabedoria e bom senso ok? sabedoria e bom senso vale muito mais que a força bruta e o bom senso muito mais que a valentia nunca vá para a batalha sem pedir conselhos a vários homens sábios bons conselheiros sempre nos ajudam a vencer então a gente está passando por uma batalha peça conselho para pessoas sábias pessoas tementes a Deus que vão te aconselhar não com o olhar humano da coisa mas com o olhar da palavra tá bom? então procure pessoas que tenham a palavra que tenham a revelação que vão poder te aconselhar tá? e isso vai te ajudar a vencer a sabedoria é elevada demais para o homem sem juízo quando são discutidos assuntos importantes os tolos não tem nada a dizer quer dizer a pessoa tola a sabedoria não combina para a pessoa sem juízo aquele que planeja o mal contra os outros será conhecido como criador de problemas essa é a fama dessas pessoas criador de problemas os planos malvados do insensatos são pecados e quem vive zombando de tudo e todos é odiado pela sociedade olha só os planos malvados são pecados e quem vive zombando tem gente que vive zombando dos outros fazendo piada de mau gosto não é? esse tipo de pessoa vai ser odiado pela sociedade se você fica desesperado versículo 10 quando tem que enfrentar muitos problemas a sua força será limitada tem uma tradução que fala assim se te mostrares frouxo na tua angústia a sua força será pequena então você está enfrentando muitos problemas não se desesperem acalma o seu coração aquieta o seu coração foca em Deus concentra em Deus amém e você terá força o próprio Deus vai ser a força e a saída para você resolver esses problemas e louvado seja Deus olha só liberte as pessoas que estão sendo levadas à morte socorros que caminham tropeçando para o lugar onde serão mortos liberte tem que socorrer prestar socorro ajudar as pessoas não fuja da responsabilidade dizendo não sabia o que estava acontecendo olha só irmãos é o tal do João sem braço já ouviu essa expressão que a pessoa dá uma de João sem braço eu não sabia porque eu não sabia se eu soubesse eu tinha ajudado e tal não é? mas Deus às vezes a pessoa pode dar uma de João sem braço para os homens mas para Deus não existe isso por quê? olha o que diz aqui o texto sagrado Deus conhece os seus pensamentos ele sabe muito bem o que se passa no seu coração e dará a cada um a recompensa merecida pelos seus atos às vezes a pessoa foge da responsabilidade isso aí seria sabe o quê? o pecado da omissão quando a pessoa se omite o pecado da omissão e depois ela dá desculpa quem não sabia tem muita gente que se omite que se ausenta quando deveria se apresentar mas a Bíblia diz que Deus conhece meu amado e minha amada olha só ele sabe muito bem o que passa no seu coração e dará a cada um a recompensa merecida pelos seus atos então faça o que é certo porque é certo fazer e não porque os outros estão olhando tá bom? não fuja de qualquer responsabilidade olha isso aqui é bom isso aqui é bom olha meu filho coma mel coma mel porque você sabe como o mel é gostoso e faz bem para o seu corpo olha que coisa boa coma mel mas o mel puro não aquele industrializado de mercado que eles colocam um monte de ingrediente esse aí não faz muito bem não o mel puro coma mel agora coma coma com moderação eu esses dias eu estou meio eu estou meio viciado em mel eu tive que dar uma reduzida tudo que eu vou comer agora é com mel eu vou tomar café eu jogo mel vou comer ali uma banana jogo mel em cima estou dando uma segurada mas o que é bom é não é e se a Bíblia está mandando comer então vou comer coma mel porque faz bem para o seu corpo olha a Bíblia que está falando faz bem o seu corpo é claro que a gente tem que ser maduro é tudo com moderação a própria Bíblia diz achaste mel como o que te basta como o suficiente o necessário mas mel é bom o mel vai bem alguém aí gosta de mel é bom demais muito bom o que mais que diz ali o 14 saiba que a sabedoria é para a alma o que o mel é para o corpo o mel é gostoso e faz bem a sabedoria também é para a alma o que o mel é para o corpo olha lá né o mel é gostoso e faz bem saiba que a sabedoria é para a alma o que o mel é para o corpo se você se tornar um sábio aleluia glórias a Deus se você se tornar um sábio um sábio terá um futuro brilhante e realizará todos os seus sonhos olha que tremendo isso irmãos a sabedoria é como um mel para a gente é como um mel para a nossa alma é gostoso e faz bem se você consome a sabedoria podemos dizer assim se você absorve a sabedoria isso vai fazer um bem para a sua alma e eu posso dizer uma coisa para você bem-aventurado até me arrepio de falar isso aqui bem-aventurado é você que está aqui todos os dias de manhã comendo desse mel que é a palavra de Deus se alimentando desse mel aleluia se alimentando disso meu amado e minha amada olha que tremendo o agir de Deus aqui a sabedoria é para a sua alma como o mel é para o corpo o mel é gostoso e faz bem e se você alcançar a sabedoria essa aqui é a bíblia que está falando terá um futuro brilhante terá um futuro brilhante e realizará todos os seus sonhos todos os seus sonhos e louvado seja ele por isso tá bom? eu vou ficar por aqui depois se você quiser ler mais você continua na leitura e aqui para nós já basta meu filho como que te basta amém? escreve aqui nos comentários a sabedoria é como o mel ô glória a Deus que tremendo, né? que tremendo faz bem para a sua alma louvado seja Deus amado, amado eu já vou orar com você no nome de Jesus Cristo deixa eu falar uma coisa aqui hoje às 18 horas eu tenho uma palavra muito forte para entregar para você e você não pode ficar de fora a palavra sobrenatural é a hora da visitação então às 18 horas eu quero todo mundo comigo em ponto é um horário dirigido por Deus é a hora que Deus nos visita amém? não perca a oração do pôr do sol porque hoje vai pegar fogo vai pegar fogo eu tenho uma revelação uma palavra muito forte para entregar para você tá bom? 18 horas você vai ter cura eu vou orar por cura e por libertação tá? meio dia vai subir um videozinho aqui no canal do Youtube de um minuto e você assiste compartilha às 20 horas vai subir a pregação de domingo meu amado minha amada que palavra que eu dei no domingo o tema é enviados ou fugitivos uma das mensagens mais fortes que eu já preguei na minha vida tá? e você assista vale a pena é tremendo essa mensagem ok? agora deixa eu falar pra você uma coisa aqui antes de fazer a oração rápido não vou demorar não deixa eu só pegar aqui no último dia de outubro que vai ser aqui espera lá que vai ser no dia 31 de outubro dia 31 de outubro eu quero que você prepare olha só olha só você vai trazer pra oração do pôr do sol da noite tá? você vai trazer pra oração da noite o suco da uva suco da uva tá? o azeite e o pão esses três elementos olha só para o dia 31 de outubro às 18 horas todo mundo vem pra essa oração com o suco da uva o azeite o óleo né? o azeite que você achar melhor e o pão eu vou passar um propósito irmãos olha só no mês de novembro eu vou começar um propósito aqui vai ser muito forte amém? de combate nós teremos meus amados a oração fortíssima contra a depressão e eu vou falar né? no mês de 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 novembro vai ser isso a oração fortíssima contra a depressão vai ser sobrenatural amém? nós vamos ajudar muitas pessoas vai ser muito forte o mês de novembro vai ser muito forte é uma direção que Deus deu e eu já quero todo mundo com o suco da uva amém? já pode trazer em garrafa já compra garrafa já prepara o pão e o azeite também pode comprar de garrafa ou a lata de óleo como você achar melhor para o dia 31 ok? e eu vou passar um direcionamento aqui meu amado minha amada nós vamos tirar muitas pessoas do inferno vai ser sobrenatural tá? deixa o seu pastor aqui orar por você e com você nessa manhã em nome de Jesus louvado seja Deus olha só curte todo mundo curtindo eu vou pedir para você curtir e para você mandar essa oração para todos os seus contatos ok? e as dezoito horas eu quero todo mundo comigo aqui na oração do pôr do sol querido Deus amado Pai criador do céu da terra de tudo que nela há meu Deus eu estou aqui unindo a minha fé com a fé do teu povo e com a fé das tuas ovelhas que a sabedoria meu Deus seja derramada sobre os nossos corações sobre a nossa alma meu Pai que seja meu Deus como o mel aleluia que a sabedoria seja como um mel meu Pai na vida do teu povo e na vida das tuas ovelhas meu amado minha amada receba agora essa sabedoria porque a sabedoria vai proporcionar para você um futuro brilhante e você vai realizar todos os seus sonhos ideais em nome de Jesus assim meu Deus eu oro eu declaro a benção na vida do teu povo e na vida das tuas ovelhas em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém amém e amém graças a Deus beba da água com fé receba a benção de Deus na sua vida receba a sabedoria em nome de Jesus amém amém e amém meu amado meu amado o seu pastor vai ficando por aqui um beijo e até as 18 horas ao vivo aqui no canal quero todo mundo comigo até lá